Arrumei a casa, preparei o coração Esperando sua chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso que espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Arrumei a casa, preparei o coração Esperando sua chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor Arrumei a casa, preparei o coração Esperando sua chegada tão sonhada Vesti o melhor sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor Num escala zero a dez eu te dou cem E sem parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se lindou É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega e me ouve e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Numa escala zero a dez eu te dou cem E sem parece pouco pra você É pouco Mais de um milhão de corações eu quero um O seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se for Fazendo o céu assim vai É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você É você, só você Obrigado.